E meu... Como é? Ele não é muito do mal. Ele é do bem. Quando uma pessoa chegar com você e dizer que assim, tudo que você passou, você tem que trazer para ela. E é verdade. Você tem que ter que ter que ter. E não é para você, você é o que, você é o que, você é o que, você é o que, você é o que... Então... Então... E não é para você. E não é para você. E não é para você. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é?